Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luciana Liviero. Já vou pedindo para você se inscrever no canal, se por um acaso é novo por aqui, e para deixar o seu like e compartilhar, porque o assunto hoje é grana. Estamos começando um novo ano, um ano que promete muitos desafios, e nesse vídeo a gente vai aprender cinco dicas de como cuidar do seu dinheiro, seja muito, seja pouco, o que você tem, você tem que preservar. Quem sabe é o especialista em investimento financeiro, em patrimônio, em cuidar do patrimônio das pessoas, que é o analista financeiro Henrique Martim. Muito bem-vindo, Henrique, muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite. Oi, Luciana, muito obrigado pelo convite, muito bom participar desse quadro, e espero poder ajudar de alguma forma as pessoas a começar a investir, e começar a investir com calma, né, ir aprendendo aos poucos, trazer um pouco aí de educação financeira para o pessoal. Perfeito, todo mundo precisa. Muita gente, aliás, defende que deveríamos ter educação financeira na escola, evitaria muitos problemas, né, Henrique? Mas, olha, antes da gente partir para cinco dicas, eu queria fazer uma análise desse momento que a gente está vivendo na economia. É um momento muito ruim e de expectativas também preocupantes, muitas incertezas, né, Henrique? Eu até brinco com esse bordão, né, o Brasil sendo o Brasil, porque a gente está com gastos públicos aumentando, a gente está com inflação alta, a gente está com risco fiscal e risco político, ano eleitoral, e acho que todo brasileiro já passou por isso, né? Então, já sabe que esse ano vai ser um ano aí de muita volatilidade, um ano difícil, um ano de atenção, e um ano que a gente precisa tomar alguns cuidados com os nossos investimentos. Perfeito. Para o dinheiro que a gente tem, e mesmo que seja pouco, né, você falou aí da inflação, a inflação está comendo o nosso dinheiro. Para a gente começar, eu gostaria da sua primeira dica hoje. Para investir, para guardar dinheiro, a gente precisa saber qual é o objetivo, qual é o perfil dessa pessoa, o que ela quer com esse dinheiro, para que ela vai precisar desse dinheiro, né, Henrique? Exatamente, Luciana. Acho que a primeira parte, para qualquer pessoa que quer começar a investir, ou que já tem investimentos, é fazer uma análise do seu contexto familiar. É importante a pessoa ter qual é o perfil de risco dela, quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo. Não importa o tamanho do seu patrimônio. É muito importante a gente sempre ter uma reserva, que seria mais ou menos uns seis meses dos nossos custos fixos, né, realmente uma emergência aí na saúde, ou alguma emergência, algum conserto da casa, do carro, alguma coisa desse tipo. E aí, esse dinheiro que você tem, além da reserva, aí você, aos poucos, direciona aí para os investimentos que estão alinhados com o seu perfil de risco. Quando você fala em perfil de risco, exatamente o que é isso? É eu me perguntar se tem um dinheirinho sobrando, quanto que eu posso arriscar com esse dinheiro? Com a chance de perder esse dinheiro, né? É, isso é muito relativo, porque assim, o perfil de risco, você falou muito bem. Qual que é o valor que eu posso arriscar? Eu acho que quando a gente entende qual a categoria de investimento que a gente vai investir, aí deixa de ser arriscar, né, aonde a gente vai colocar esse dinheiro. Vou dar um exemplo. A gente, vamos simplificar para o pessoal, vamos colocar como duas classes de ativos mais conhecidas, renda fixa e renda variável. A renda fixa, você sabe quanto você vai receber, né, um valor fixo de quanto você vai receber. E a renda variável, obviamente, pela palavra variável, é um ativo que vai variar ao longo do tempo. Então, quando você tem um perfil de risco que não quer muitas oscilações do patrimônio, não quer ver aquele patrimônio que começou com mil ou começou com 500 reais, cair para 450, 480 reais, você busca renda fixa, você busca ativos que você saiba quanto ele vai te pagar naquele período contratado. Então, eu acho que é um pouco isso, você entender qual que é, quanto estômago você tem para oscilações de mercado. Quando você quer fazer investimentos em ativos de classe mais arriscada, com uma renda variável, é necessário que você tenha em mente que esse investimento vai ter que ser no longo prazo. Não pode ser para curto prazo. Esse investimento requer, no mínimo, três anos para que você realmente possa usufruir de alguma rentabilidade que justifique o risco contratado. Investimentos com mais risco, maior o prazo. Investimentos de baixo risco, menor o prazo. Isso é até o que o mercado exige. Se tem muito risco, se tem, você exige maior retorno. Então, o prazo tem que ser maior. Dica número dois. Estamos com uma inflação altíssima. De novo, depois de tantos anos, a gente vê uma volta preocupante da inflação. Como se proteger nesse cenário? Você citou também a questão do juro alto. Quem está endividado também tem que se proteger. E a pessoa tem que evitar a dívida de qualquer maneira. O que o governo faz em períodos de inflação alta? Ele sobe a taxa de juros para conter a liquidez do mercado. Então, ele tira a liquidez do mercado. Ele tira o poder das pessoas de comprar coisas. As pessoas começam a economizar o dinheiro. Então, quando o dinheiro para de circular, eles conseguem conter um pouco a inflação. É aquela questão da oferta e da demanda. Tem oferta, mas não tem demanda. Então, automaticamente, essa inflação vai convergindo novamente para a meta. Então, a dica para se proteger da inflação é buscar ativos que sejam indexados à inflação. Então, temos aí algumas opções que a gente fala de economia real, algumas debêntures de infraestrutura, algumas letras do Tesouro, que são indexadas ao IPCA. Talvez, falando desses nomes, as pessoas fiquem meio olha, nunca ouvi falar, mas acho que o IPCA entende-se como inflação, todo mundo já ouviu falar. Então, são ativos que são indexados ao IPCA. Ou seja, você recebe um prêmio acima da inflação. Então, esses ativos são muito recomendáveis nesses momentos onde a inflação está alta, onde a inflação ainda está aí em patamares que requer bastante atenção. É o que a gente vê, alguns investimentos, IPCA mais 5, IPCA mais 6, é isso? É isso que a inflação está aqui? Exatamente isso. Ele garante a inflação, a perda da inflação, e te garante um rendimentozinho ali, é isso? Exatamente isso. É um ativo que te garante já o valor da inflação, então você já tem o IPCA, mais um prêmio, e esse prêmio ele varia de acordo com o risco do investimento. Então, se é de uma empresa privada, ele vai pagar um prêmio maior do que um título do governo. Teoricamente, os títulos do governo têm menos risco do que uma empresa privada. Então, IPCA, por exemplo, vamos colocar um exemplo hipotético. Um título do governo pagaria IPCA mais 5 para vencimento em 2026. Se fosse uma empresa privada com o mesmo vencimento, provavelmente pagaria IPCA mais 7, IPCA mais 5,5, mais 6,5. Enfim, é só para a pessoa ter isso como base. Mas, voltando ao ponto principal, a escolha de ativos indexados ao IPCA são sempre uma ótima opção em momentos de inflação alta. Tá legal. Então, quando for investir, perguntar lá para o gerente do banco, tem alguma coisa aí atrelada ao... indexada pelo IPCA. Já é uma boa informação. Agora, dica número 3. CDB é melhor do que poupança nesse momento? Sem dúvida. A poupança, a gente... Vamos colocar que a poupança é também uma conta de padeiro, renda 0,5% ao mês. Em um ano, 0,5% ao mês, também bem conta de padeiro para ficar fácil para todo mundo, a poupança rendaria 6% ao ano. Hoje, a gente tem CDB sendo ofertado no mercado pagando 14% ao ano. Ou seja, você está perdendo 8%. Você não está ganhando... Ah, mas eu estou ganhando 6, pelo menos. Não, você está perdendo 8% todo ano. Então, as pessoas têm essa falsa ideia de que... Ah, meu dinheiro está na poupança e ele sempre sobe, ele sempre aumenta de valor. Mas se você tem um outro ativo que te paga 8% a mais, você está perdendo esses 8% em relação ao que o mercado está pagando. É o custo de oportunidade. Então, é muito importante que as pessoas perguntem, questionem ativos, opções de investimento paralelos à poupança para que não seja... Esse patrimônio seja deteriorado ao longo do tempo. Porque a gente está com uma inflação de 10%. Se a poupança está pagando 6%, você está perdendo 4%. Então, é muito importante que as pessoas saiam um pouco dessa zona de conforto e questionem algumas opções de investimento que não seja continuar na poupança. Eu acho que essa já é a parte, pelo menos, da dica 4. Não dá para apostar dinheiro em investimento sem informação, sem uma orientação. Henrique, a gente não pode dar nossa cabeça e falar eu acho tal coisa. Se eu não tenho nenhum conhecimento dessa história de mercado financeiro, pode dar muito ruim. A gente precisa se informar com o gerente do banco, com aquele amigo que a gente sabe que faz investimento, que cuida bem do dinheiro dele, com aquele familiar que faz a mesma coisa. Ouvir várias opiniões para depois tomar uma decisão. Muito bom o que você colocou. Acho que é sempre importante você ter uma segunda, uma terceira opinião para você ter a sua própria, a sua própria conclusão, a sua própria convicção aonde você vai investir o seu dinheiro. Outro ponto importante são as taxas, produtos que têm taxas de entrada, muitas vezes, ou fundos, que são muitas vezes as primeiras alternativas em relação à poupança. Fundos de investimento, sejam eles multimercado, fundos de renda fixa, muitos deles têm altas taxas de administração, alguns têm taxas de performance, então, muitas vezes, a pessoa não sabe que ela está pagando essas taxas. E, obviamente, essas taxas comem parte dessa rentabilidade do fundo. Então, que perguntas a gente tem que fazer com relação a isso? Qual a taxa de administração? O que mais? Que a gente tem que perguntar quando falaram, olha, esse aqui está rendendo tanto. A gente tem que fazer essa pergunta na sequência, quanto eu gasto para colocar meu dinheiro aí, né? Exatamente. Acho que é muito importante quando a opção em relação à poupança for fundos, é importante você perguntar qual é o valor da taxa de administração? Porque a taxa de administração é simplesmente uma taxa de administração. Ele não está fazendo nada. O gestor não está gastando nenhum neurônio ali para fazer alguma alocação para você. É simplesmente administrar o fundo. Então, essas taxas variam. geralmente é cobrado 2% sobre o patrimônio líquido investido no fundo. E alguns fundos, além dessa taxa, tem taxa de performance. Então, qual é a minha sugestão? Em alguns casos, vale a pena você procurar alguns ETFs, que são fundos passivos, que buscam se parear a alguns índices. Vou dar um exemplo também muito fácil para todo mundo. A gente tem a Bovespa, que é a Bolsa de Valores. Então, a pessoa quer investir em ações e ela não tem tempo para analisar empresas, não tem tempo para também perguntar. Ou não tem conhecimento. Exatamente. Não tem conhecimento. E, obviamente, isso é com o tempo. A gente aprende errando. Isso é muito importante para que ninguém fique desanimado. É importante, é o tempo mesmo. Então, essa pessoa, às vezes, a gente indica esses fundos que chamam ETFs, porque esses fundos replicam o índice e a pessoa não precisa ficar comprando e vendendo ações ou, nossa, esse foi o melhor momento, mas eu estava no trabalho, eu não consegui, a ação depois caiu. Então, você compra um índice, é um fundo que não tem taxa de performance, a taxa de administração geralmente é 0,25, 0,50, bem abaixo dos 2%. Então, são opções que, eu acho que atendem às necessidades desse investidor. Tenho muito cuidado com essas dicas, com essas promessas de alta rentabilidade, porque é praticamente certo que você não vai conseguir. Então, assim, vá com calma, investimento é disciplina, é aos poucos, você vai ver que no longo prazo vai fazer toda a diferença, mas no curto prazo é difícil. Eu acho que essa sua dica, esse seu conselho é muito importante. Vai no fácil, é isso que você fala, vai no fácil. Exatamente. É aquela frase que acho que é dos nossos pais, né, Luciana? O barato sempre sai caro. Então, realmente, investimento, não é para você ficar rico amanhã, você não vai morrer amanhã. Na verdade, você está construindo, você está fazendo uma acumulação patrimonial para que lá na frente, quando você estiver com os seus 65, 70 anos e estiver pensando, ou até antes, e estiver pensando em dar uma desacelerada no trabalho, você tenha uma aposentadoria tranquila, que você não precise contar com a aposentadoria do governo. Você fez a sua a sua poupança ao longo do tempo, né? E essa poupança não é só acertando em todos os investimentos que você escolheu, mas sim, evitando pagar impostos em aplicações que você poderia ter uma similar isenta de R, uma aplicação como a própria Previdência, que a alíquota de R cai para 10% depois de 10 anos, e você não paga e TCMD, ou seja, você tem várias vantagens fiscais e tributárias em alguns investimentos que fazem toda a diferença no longo prazo. Então, tenha um calma, é importante buscar sempre a ajuda de um profissional para você começar certo, começar com o pé direito. Investimento, de novo, eu repito, é aos poucos, é com calma, e o principal, tenha disciplina, porque não é da noite para o dia que você vai ficar milionário. Henrique e Martim, eu acho que é isso, né? Pautou alguma outra coisa aí, alguma outra dica que você queira dar? Não faça nenhum investimento que você não entenda, que você não saiba, pelo menos, o quanto você vai receber por aquele investimento. Faça o básico, faça o simples. Eu acho que, só um comentário, acho que a gente é tão criterioso na hora de fazer uma pesquisa, na hora de trocar um carro, na hora de trocar uma geladeira, uma televisão, investimento é a mesma coisa. Faça uma pesquisa, não é na primeira loja que você compra uma televisão, você vai perguntar numa outra loja, você vai ver as especificações daquela televisão. À medida em que você vai perguntando, você já vai entendendo um pouco melhor. Exatamente, eu preciso disso, eu aceito correr esse risco, eu tenho perfil para esse investimento, e aí você começa, aos poucos, a fazer a coisa certa, que é começar a devagar e ter a consciência sempre, longo prazo. É isso aí, Henrique Martim está aqui, olha, o arroba do Henrique Martim, ele está começando a gravar uns vídeos também no canal, no Instagram dele, então, também, olha aí a novidade já para 2022 também. Henrique, então, boa sorte, sucesso para você, boa sorte para todo mundo, né, que está querendo investir, e que o país, a gente espera que melhore aí as condições, né, para que as pessoas tenham um pouco mais de, consigam respirar com um pouco mais de tranquilidade, né. Luciana, eu queria agradecer muito o espaço, o seu tempo, muito bom falar com você, e também, estou aqui na torcida para que a próxima pessoa que vier a dirigir o nosso país seja uma pessoa centrada e que vise aí o melhor da população, e que traga benefícios, né, para todos nós, brasileiros, que tanto trabalhamos e sempre, e amamos aí o nosso país, temos esperança que a gente vai dar certo. Isso, falou tudo, Henrique, a gente ainda tem essa esperança, se Deus quiser, né, a gente merece. E seguimos aqui, lembrando que você pode deixar a sua curtida aí para mim, você pode se inscrever no canal, porque vem muito mais entrevistas, tem o fundo do baú, e não esquece as nossas entrevistas divertidas, com personalidades, sobre as recordações, aquelas coisas que a gente guarda no nosso baú de recordações, pois é, tem aqui muito conteúdo aqui no canal, a série sobre Covid também, pós-Covid, importante a gente estar se informando aí sobre essa pandemia que insiste em nos acompanhar, né, tomara também que isso mude em 2022. E se inscreve no canal, se por um acaso você é novo por aqui. Quer algum outro tipo de conteúdo, comenta, e também comenta o que você achou da entrevista, ficou com alguma dúvida, escreve para o Henrique também, tá bom? Um grande beijo, tudo de bom, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho